Quantos gatos são necessários para dar aquele salto de qualidade no seu atendimento ao cliente? Bem, de acordo com as antigas lendas felinas da Miaozopotâmia, só precisamos do grande gato. E ele se chama Senhor Maximus Felinos Miaugnificus. Ou para os amigos, simplesmente, Klaus. Com a ajuda do Klaus, começar a avaliar conversas é, na verdade, muito divertido. Configure filtros personalizados para encontrar os tickets que você quer avaliar e gerar uma amostra aleatória com um clique simples. Avalie conversas inteiras ou mensagens individuais dentro de uma conversa. Classifique as conversas com base em categorias personalizadas definidas por você ou o seu gato. Personalize uma escala de classificação de acordo com a necessidade da sua equipe. Referência menções ao seu comentário para notificar os membros certos da equipe. Além de hashtags para facilmente encontrar e obter relatórios sobre avaliações relevantes. Saiba se seu destinatário viu a sua avaliação ou não. E configure notificações do Slack por e-mail para saber o exato Miao momento em que você deve uma nova avaliação. Você não precisa ficar confinado no seu helpdesk para avaliar as conversas. O Klaus vai com você para qualquer lugar. Avalie como conversas de qualquer lugar usando a extensão do navegador. Estabeleça metas de áreas ou Miao and Sighs e controle o seu progresso em um piscar de olhos. Demais! E tudo isso você faz no painel, no qual você conseguirá controlar a pontuação agregada interna de qualidade. Identificar os profissionais com melhor desempenho e também como áreas que precisam melhorar. Filtre os resultados com base em usuários, origem dos tickets, hashtags e muito mais. Para colocar suas patinhas nos dados que são de real importância para você. Não confie somente na nossa palavra. Confie na opinião destas empresas. Dê uma chance e veja como o Klaus pode ajudar você a garantir um suporte ao cliente de primeira. Adeuzinho!